DJ joga azul, meu ideal, tá te quero Bem novinha, só tadinha, que o DJ joga assim, tá doidinho pra se envolver Por cima tá legal, se prepara agora vai, agachando na moral Vai sentando no meu pão, agachando no meu pão Vai caindo, vai caindo e rebola Vai caindo, vai caindo e rebola DJ joga azul, meu ideal, tá te quero Bem novinha, só tadinha, que o DJ joga assim, tá doidinho pra se envolver Por cima tá legal, se prepara agora vai, agachando na moral Vai sentando no meu pão, agachando no meu pão Vai caindo, vai caindo e rebola Vai caindo, vai caindo e rebola DJ joga azul, meu ideal, tá doidinho pra se envolver DJ joga azul, meu ideal, tá doidinho pra se envolver Vai sentar no pão, agachando, agachando, agachando Proic, pra mim você é o mais pica danado